E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo vamos conferir uma novidade muito legal, que é um novo baú especial adicionado aqui no Minecraft, que é esse baú de tesouros, que dá realmente verdadeiras recompensas para o jogador. Então bem, vamos conferir mais detalhes sobre isso agora. Ruten Creators, esse é o nome do mod que adiciona esse verdadeiro baú de tesouros, que nos dá realmente muitas riquezas, galera, olha só que legal. Então bem, fica ligado nesse vídeo, que vamos conferir mais detalhes sobre esse mod agora. Bom, como a gente sabe, foi adicionado aqui no Minecraft, há algum tempo, os Naufragios Exploráveis, que são essas grandes embarcações. E aqui dentro, a gente pode encontrar um mapa escondido, em um baú que fica lá na parte de baixo. E esse é o mapa de tesouros, que basicamente esse mapa aqui tem um X, e se a gente chegar nesse X, a gente chega a um tesouro enterrado, que tem realmente boas recompensas. No entanto, o que esse mod faz é adicionar um novo baú muito legal, que é um verdadeiro baú de tesouros. Como eu mostrei para vocês, o baú é esse. No entanto, eu ainda não sei como ele aparece normalmente, mas sem dúvida, seria uma recompensa muito legal. Porque ao encontrar ele, ele se abre sozinho. E galera, olha para isso, ele começa a colocar aqui para fora vários minérios importantes. Temos aqui a esmeralda, o ouro, temos pepitas, temos também, olha só, o diamante que tem caído ali. E na boa, a quantidade é enorme. Vejam que o resultado é muito bacana, e poderia ser uma ideia realmente muito legal para ser adicionado aqui no jogo. Mas, é importante falar que o foco desse mod não é adicionar apenas esse baú especial, que já é uma bela adição. Mas, ele adiciona novos zumbis. Temos esse zumbi aqui, lá do Nether. Temos esse zumbi aqui, esquimó de regiões frias, que já vem com o lobo. Temos o zumbi múmia. E temos um mob que cairia muito bem nesse naufrágio, que é um tipo de pirata. Olha só para isso. Basicamente, onde a gente encontrasse esse naufrágio, a gente poderia encontrar o spawn desse zumbi especial. E ele poderia proteger esse tesouro, mostrando que seria uma ideia muito legal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma